Viajar em Segurança é o nome do projeto que o agrupamento de centros de saúde do Alto Tâmega e Barroso vai implementar depois de ter vencido o concurso da missão Continente Sorriso. Um prémio de 9.058 euros que vai ser direcionado para a sensibilização, aconselhamento e orientação de profissionais de saúde e futuros pais sobre como transportar corretamente as crianças em viaturas. Este projeto consiste na prevenção relativamente ao transporte de crianças na idade de 0 aos 5 anos, na sensibilização e na instrução relativamente à medida de segurança e transporte das crianças e que vai desde a sensibilização até a instrução de enfermeiros e de motoristas e de pessoas que acompanham essas crianças no sentido de melhorar e de transportar com os devidos meios de segurança as crianças. Aquilo que nós pretendíamos essencialmente é de facto dotar quer as grávidas, quer as mães de crianças dos 0 aos 5 anos, quer os educadores dos jardins das pré-escolas, no sentido de alertar para o uso correto do transporte das crianças. Assim como, por exemplo, os enfermeiros de família que têm um papel fundamental através da vigilância da saúde infantil no sentido de chamarem a atenção das mães para que isso possa acontecer. Esta foi a terceira vez que o acesso do Alto Tâmega e Barroso venceu o concurso da Missão Continente Sorriso. Em anos anteriores, as unidades de saúde da região foram dotadas de equipamentos de prevenção e tratamento de doenças respiratórias e ainda três viaturas. Este ano, 25 unidades de saúde familiar dos 18 distritos do país vão ter oportunidade de implementar projetos do género aos quais vão ser distribuídos os 378 mil euros angariados pela Missão Continente Sorriso. Estamos a falar num valor já entregue, relativamente a este ano, de cerca de 375 mil euros, em que participaram 25 instituições de norte a sul do país e, portanto, é um projeto de sucesso e que já vai ser relançado para o ano. Uma iniciativa de responsabilidade social da marca Continente e que vai permitir às crianças do Alto Tâmega e Barroso viajar em segurança.